Lília, eu começo a entrevista falando de patrimônio. No último domingo, 8 de janeiro, manifestantes extremistas foram à Praça dos Três Poderes, em Brasília, e dependeram salas e objetos no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Qual é a natureza desse tipo de agressão para além do dano material? O que nós perdemos, o que se perde como sociedade com o patrimônio danificado? Bom, é preciso qualificar esse ataque no último domingo, 8 de janeiro, como um ataque criminoso, um ataque de vandalismo, tratava-se de um complô, agora nós sabemos, e um complô que visava simbolicamente tomar os três edifícios que representam os três espaços da democracia e da república, o executivo, o legislativo, o judiciário.